E falando em saúde, mais de 360 novas ambulâncias do SAMU vão atender 199 municípios de 18 estados. Foram investidos 50 milhões de reais na compra dos veículos que devem ser entregues até meados de janeiro. Também vão ser repassados recursos adicionais de 35 milhões de reais por ano para custear as unidades.